Música Filho, filho, Música Oi gente, tudo bem com vocês? De todo o meu coração, espero que todos vocês estejam bem, estamos iniciando mais um vlog, pela graça, pela misericórdia e fidelidade do nosso Deus. Gente, estou falando bem baixinho, para não acordar o papai, né Vita? Vita aqui tomando seu cafezinho, morrendo de preguiça, com sono, mas hoje é o último dia dele, né Vita? Fiquei na escola, antes das férias, acabou de comer aqui nessa equipe do ponto. Já acabei. Já? Não vai comer mais? Vem com mais leitinho. Não vai comer. Gente, quero convidar vocês para ficar comigo nesse dia maravilhoso, né? Fica comigo até o final. Ai gente, acabando de chegar, que eu falei, já ouvi, então olha a surpresa que o cachorrinho fez para mim, ó. Olha, ai, aqui não tem a lixeirinha, aí eu sempre coloco ali em cima, né? Mas daí eu coloco essa sacolinha aqui, achando que eles não iam alcançar. Daí, pois eles alcançaram, eles fizeram bagunça. Vou tomar um cafezinho, depois eu vou alicartar, né? Antes do lixeiro passar. Ai, ai. E a maioria desses bichinhos que fazem essa baguncinha, gente, não é por fome, é porque é o extinto deles mesmo, eu mexer em lixo. A churra é obcecado por lixo, meu Deus. Eu tiro pela minha. A minha pode ter com o buchinho estourando de vontade de comer, pois se eu lavar uma sacolinha de lixo marcando, a gente tem que ficar dando bronca nela, educando ela, sabe? Mas antes de eu entrar, eu quero aqui conversar um pouquinho com vocês, amigas. Fiquei sem gravar esses dois dias, como que todos aí que me seguem no Instagram, no Facebook, Minha avó, na verdade, avó do meu esposo, mas que eu considerava avó, avó da Tice, do canal Dia a Dia com a Tice, ela faleceu, né? Na verdade, ela não faleceu, ela passou da morte para a vida, né? Porque a avó Naide sempre foi uma mulher perseverante, que confiou no Senhor, teve esperança no Senhor até o último suspiro. Ela foi uma mulher guerreira de fé, gente, que ela passou por momentos muito difíceis, onde ela passou muita dor, passou muito sofrimento nesses últimos dias, nos dias finais dela. Mas quando ela conseguia conversar, quando ela abriu os olhos, você via um sorriso nela, você via um olhar de fé, de descanso, né? Não de desespero. E isso, gente, foi algo, assim, que nos confortou muito, né? Em saber, assim, que a avó viveu os seus 90 anos fiéis ao Senhor, né? Nunca reclamou de nada. Ela já teve câncer muitos anos atrás, né? Conseguiu se recuperar, né? Receber a cura. E agora, né, ela ficou doentinha de novo, com problemas, assim, eu acho que relacionados ao câncer. Mas nunca, nunca, nunca reclamou de nada. Um exemplo, sabe? Eu estava até falando com as tias do meu esposo, com a tia Neguinha, que é a mãe da Tice, que toda vez que bater aquela tristeza, aquela saudade dela, que vai bater, né? Ela foi uma pessoa, assim, que fez parte da história da família, né? A que gerou toda a família, né? Comecinho da árvore da família. Então, assim, ela marcou a vida de todos, né? Não é só, assim, por ser a avó, o começo da família, da história, Oliveira. Mas ela marcou pelos seus ensinamentos, seu exemplo. E a gente fala, assim, com um coração tão cheio de alegria, sem ser falsidade. Porque muita gente fala bem do outro quando morre por falsidade, mas a avó não. A avó a gente pode falar, assim, com a mente tranquila, com a consciência tranquila, que ela marcou, né? A história, assim, com o seu exemplo. E o principal ensinamento de mulher, de verdade cristã, foi o exemplo, né? A perseverança dela. Daí eu estava falando com as minhas tias, com a minha sogra, com a tia Neguinha, que, assim, você se entristecer de sentir saudade. Sim, a gente vai sentir, mas não deixar o desespero tomar conta, não deixar a tristeza dominar. Porque ela está descansando, gente. Não tenha dúvida que ela está descansando. Que um dia, se a gente perseverar como ela perseverou, a gente vai se ver de novo. A gente que acredita, né, que há uma vida após a morte e que, se escolhemos a Cristo, a Jesus, essa vida após a morte será maravilhosa, será livre de todo o câncer, de toda a dor, de toda a decepção que a gente vive aqui na Terra, né? De toda a fofoca que é rodeada esse mundo, intrigas, e ninguém é feliz porque o outro está bem, né? Então, a gente vai ser livre de todo esse sentimento mundano, dessa ilusão mundana, e viveremos com Jesus em um lugar maravilhoso. Então, eu creio nisso, a avó creu, e eu tenho certeza que ela está em um bom lugar. Mas ontem, gente, e antes de ontem, eu não consegui gravar, assim, né? Fiquei mais, assim, refletindo. Fui lá na minha sogra também, fiquei lá com ela, nem distraí a mentirzinha dela, conversar com ela, encorajar ela, prosseguir ela, minha tia Genilda, nem encorajar elas, porque, assim, eu que já passei por uma perda... É muito grande, quando foi meu avô faleceu, né? E eu, assim, não tinha a mentalidade, a espiritualidade que eu tenho hoje, eu sofri demais, né? Mas, assim, hoje, graças a Deus, Deus, assim, me deu um pensamento, mudou o meu jeito de pensar, mudou a minha vida, né? Então, a gente tem que, assim, dar força pra aqueles que estão sofrendo. Eu não consegui gravar, mas não por causa do luto em si, assim, mas porque eu passei o dia lá com a minha sogra, né? Porque, como o pastor disse, quando alguém perguntar, ah, a avó Josefa faleceu? Eu falo, não, ela não morreu. Ela passou da morte pra vida. Então, assim, a gente fica triste, sim, porque fomos seres criados para não morrer, né? E a avó Josefa, com certeza, era especial na vida de todos, mas, assim, estamos descansados. Ela passou da morte para a vida. E é isso, gente, já pressa um like aí no comecinho do vlog. Vou mostrar um pouquinho do meu dia hoje. Já levei o Vivi na escola. Na verdade, no ponto. Hoje é o último dia de aula dele na escola presencial. Semana que vem vai ser online e a próxima semana já vai ser férias. Férias, então, essa semana, é o último dia do Vivi indo para a escola física. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Vamos aí. Quero falar pra você que Jesus ama muito você. Que você é, sim, um ser merecedor de ser amado por Jesus. Porque o preço que Jesus pagou pela sua vida é incalculável. Não tem valor aqui nesse mundo que possa comprar, né? Você. Você é muito precioso. Nunca pense que você não é precioso. Você é uma preciosidade. Embora, muitas vezes, pode parecer que não, que ninguém te ama. Eu quero te dizer, você é muito amado. Se ame. Se valorize. Se cuide. Levanta dessa cama. Olhe para o céu. Tenha disposição. Tenha ânimo. Por você. Ame você. Quando você amar você, você vai ver como a vida vai melhorar. Quando a gente aprender a se amar. Amigas, eu quero fazer um convite aqui para a senhorita Evelyn Vestina. Faxinar comigo. Você aceita, Evelyn? Gente, já é tarde. A gente vai começar a nossa faxina nessa sexta-feira um pouquinho tarde. A Evelyn está colocando aqui um hino, um louvorzão. Porque daí dá uma animação, assim, né? Apesar que, como o meu marido trabalha, assim, mexendo com o celular, tem que se concentrar. Geralmente a gente escuta baixo, não do jeito que a gente queria escutar. Mas hoje a gente vai colocar um pouquinho, né? Para dar uma animadinha aqui. E, gente, nossa casa está uma bagunça. Uma bagunça. Vou mostrar, Evelyn. A gente vai mostrar tudo. A bagunça geral aí, ó. Mas a gente vai mostrar a bagunça para vocês verem. Ó, está vendo, gente? Que a coisa está feia, mas vai ficar bonita. Aqui tem um rapaz bonito, aqui, ó. No meio da bagunça. A casa toda está bagunçada, desorganizada, né? Não é só um canto da casa, não. É uma coisa crítica mesmo. Não é baguncinha, não. É um bagunção. Olha aqui, gente, a cama. Tudo. Ó, tudo fora do lugar. Aqui a gente lavei roupa. E coloquei... Ontem à noite eu tirei do varal, coloquei aqui em cima. Daí a gente tem que separar de passar, de não passar. Vocês sabem, né, gente? Esses dias, assim, a gente não parou em casa, na verdade, né? A avó Naíde descansou no Senhor. Aí ontem eu fui lá na minha sogra, né? Fiquei lá. E a gente não estava, assim, muito animado para fazer serviço na da casa. Mas a vida da gente continua. E com fé em Deus a gente vai criando coragem. E vamos ajeitar as nossas coisinhas, né? Nossa casa. E é isso aí, gente. Já convido vocês a deixar um like aí. Comentar, gente. Comenta. Estou morrendo de saudade de ver os comentários das amigas. Conversar com vocês através dos comentários. E se inscreva se você está chegando agora e ainda não se inscreveu. Já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações. E ficar com a gente do começo ao fim. Que vai ser uma alegria muito grande para mim e para a minha família. Ter vocês aqui com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. Olha, gente, o Vitor chegou todo animado, né? Porque além das férias que vai descansar agora, né, Vitor? Você ganhou também o quê? Acabei de ter que cortar. Tá? Você ganhou uma lembrancinha da Pro. Vamos abrir? Mostra aí. A mamãe não tem uma mal notícia. Eu vou tentar dar pra você em casa. Não dá nada, não. Mal notícia, Nath. Isso é bom, Nath. Você vai aprender, né? Isso. Calma. Olha isso. Olha aí, gente, ele ganhou um monte de docinhos. Isso é bom, né? Eu quero ver. Olha também que doce. Olha o copinho, gente, a lembrancinha aqui, bonitinho. Bonito, né, Vitor? Ah, o Vitor é igual eu, apaixonado por isso aqui, ó. Disquete, né, Vitor? Nossa. Ah, isso aqui também é bom, Vitor. Fini. Balinha de goma. Isso aqui também é gostoso. E, professoras, né? Além de ensinar ainda, adoça a vida dessas crianças. Boquinha boa, hein? Experimenta, saboreia o gosto, menino. Ainda mandou um cartãozinho, olha que bonitinho. Com uma mensagem bem linda, né, Vitor? Ai, ai, deixa eu continuar fazendo o serviço. É, Evelyn, como que tá a experiência aí? Tá dando certo lavar o banheiro? Primeira vez que você tá lavando esse banheiro, né? Hã? O box, né? Não, o box, né? Você só fez manutenção. E é mais ruim de lavar ou mais gostosinho? É ruim, né? É mais ruim, né, gente? O box é bom, mas nada de lavar geral. A gente leva bem menos, né? É. Então não pensa ter o box. É. Ai, ai, deixa eu voltar, gente. Ai, hoje o negócio parece que não tá rendendo, né? A gente tá trabalhando... Ó, o serviço. Vai passar bem cedo. Bem cedo mesmo. Meu Deus do céu. Porque parece que quando a gente começa a fazer o serviço mais tarde... Parece que acaba o dia, gente. Muito rápido. Vitor, vem aqui mostrar pras amigas vocês cabelo cortado. Ih, já desmochou o cabelo? Ai, Vitor, tô ficando escuro. Ai, que gente... Que... Olha aqui. Não ficou bom cara de rapaz, gente? Dá uma olhada, olha. Mudou o visual. Ainda tá molhadinho o cabelo dele e já tá perfeito, né? Imagina depois que secar. Conta pra as amigas por que que você tá todo lindo, todo perfumado. Bom, elas não tão sentindo o cheirinho, mas eu garanto pra vocês, gente, que ele tá com um cheiro. Mas um cheiro. Ele passou hidratante, né, Vitor? Tomou um banho. Passou hidratante no corpinho. Tem mais o que você passou? Perfume. Perfume, lavou o cabelinho, bem lavadinho. Conta uma coisa. Ah, gente, vocês acreditam que o Vitor vai ter que começar a usar desodorante? Vocês não vão acreditar, né, amigas? Conta pras meninas que você tá usando desodorante igual o pai. Estou usando desodorante de homem. Homem, né? Ó, caipirês. Massa. Homem, massa. Mas, ó, nós começamos a falar uma coisa e paramos, né? Porque a gente é desse jeito, né, Vitor? Mas olha, gente, que coisinha bonitinha que ficou. O cabelinho coitado, gente, olha. Hoje ele tem um aniversário, isso que eu também ia falar. Aniversário da nossa amiga. Emília. A menininha, gente, que eu tirei fotos maravilhosas dela. Que eu tenho ela como uma sobrinha, sabe? É filha da minha amiga. Eu vi ela nascer literalmente, gente. O dia que ela foi ganhar neném, a minha amiga, eu fui lá no hospital. E fui uma das primeiras pessoas que pegou. Quem me pegou primeiro? Você foi as enfermeiras, o médico, a mamãe e o papai. E depois? Aí, todo mundo quis pegar você que você. Pensa num bebezinho que todo mundo queria pegar, Vitor. Porque você era muito fofinho, gente. O Vitor, ele nasceu muito fofinho. Ele parecia que você ia ter uma criancinha de um mês. Gordinho, na bochecha, cor de rosa, assim. Cabeludo. Você era muito engraçadinho, Vitor. Eu nasci cabeludo? Nasceu. Você foi o comentário no hospital. A Tícia que fala... Não, não a Tícia, não. Eliane, uma amiga minha que fala que ela também foi ganhar neném lá. Daí ela falou assim que você foi... Era o comentário do hospital. De tão bonitinho que você era. Não, você é, filho. Você é linda. Eu não sou, né? Gente, ele tá muito lindo, ó. Tá aí arrumado, perfumado, cabelo cortado. Pra ir no aniversário da nossa amiga, né? A Emily. Manda um beijo pra Emily. Fala assim, feliz aniversário, amiga. Feliz aniversário. E ela assiste nossos vídeos, né? Mas dá uma voltinha aí pras meninas verem. Vai ali no claro, que eu quero mostrar detalhado, gente. Detalhado, quer dizer, né? Olha isso, galera. Ué, se rolou aí. Gente, olha aqui. Quanta gente que tá fascinando. Olha aqui, dá olhando a cara da princesa. Princesa, eu vou por você pra trabalhar? Levou um susto? Levou um susto, amor. Agora tem que fazer carinho, né? Se não, se não, já viu. Você tá aí, Igor? Você tá aí descansando com o vô? Aqui em casa a gente dividiu o serviço. O meu marido fica cuidando das crianças. Ali, ó. Fica cuidando das crianças. Olha aí, ó. Pra poder trabalhar, porque a criança fica chorando, não trabalha ali, ó. Mostra ela aqui, amor. Olha lá, gente. Ele tá tirando o saco. Nunca vi o cachorro da boa, igual essa aqui, não. Tem colo pra escolher, né? Não fica sozinho um minuto. Nunca vi, gente, uma vida igual. Ó, a cara, gente. O bigode tá meio moiadinho. Acho que ela tá bebendo água. É, mas é. Mas é folgado. Tá toda arrepiada. Tá com a cara esquisita no... É, mas o boninho tá ouvindo o que aqui na cama, amor. Porque tá moro. Hum, é preguiça, gente. É, mas deixa eu parar de ficar desmilhando essa bebê. E vou passar um paninho aqui na cozinha. A gente já limpou aqui a louça do almoço. Depois eu vou limpar o fogão. Mas, na verdade, hoje eu vou passar só um paninho no fogão. Porque ontem à noite eu já aliei as tampinhas. Então... É mais passar um paninho, assim, pra tirar o risquinho da hora que eu fiz o arroz do almoço. Vou pôr um pouco de detergente direto, gente, aqui no chão da pia. Pra facilitar um pouco o que tá grudado, né? Ou a gordura. Gente, até hoje eu tô revoltada com esse pano aqui de chão. Quem é do canal desde quando eu comecei a gravar sabe a história, gente. Quando eu me mudei lá da água branca, aí a gente teve que comprar até pano de chão, né? Porque os panos de chão ficam lá na rua. Aí, falei pra ela, né? Busca um pano de chão ali no mercado pra mãe pra ela comprar. Aí ela foi comprar. Aí tinha os paninhos. Ela falou que tinha um paninho branco, um vermelho. E esse aqui, gente, que é cor de sujeira. Esse aqui não é bege, é cor de lodo, cor de sujeira. Depois ela escolheu esse aqui, gente, cor de lodo. E ele é bom, uma maravilha, assim, pra limpar o chão. Não tem como você desfazer dele, né? Mas ele, ele toda vez, gente, que eu vou passar cor no chão, me dá uma corinha dele. Não parece que tá de ferro, de barro? E é a cor dele. E é a cor dele. Gente, eu comprei duas bermudas pro Victor. Por quê, gente? Olha o tamanho das bermudas do filho. Tá tudo a conta, super, mega apertado. Eu não posso decidir fazer agora, no momento. Porque senão ele vai ficar sem. E as que estão servindo estão bem batidinhas. Que é as que ele foi pra escola, sabe? O ano inteirinho, assim, que teve aula presencial. Ele foi, gente. Daí, tem umas que estão descosturadinhas aqui. Eu vou costurar. Nossa, tá muito batidinha as bermudinhas dele. Daí, tá muito calor aqui onde a gente mora. Aí, eu tive que comprar duas bermudas pra ele ir pra escola. Porque essas aqui, ó. Tem bastante. Mas, ó. Bem surradinha, tá vendo? Bem surradinha mesmo. Não tem nenhum... A gente não tá sem nenhuma bermuda. Assim, bonitinha de ir pro culto. Pra passear, sabe? Aí, eu comprei duas bermudas. Assim, um conjuntinho. Na verdade, não. Um conjunto. E outra era a camisetinha avulsa. Daí, eu comprei a camisetinha avulsa. Pra fazer o conjunto com o vestidinho. Daí, ficou bem bonitinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu achei lindo, lindo. Conjuntinho pra ele passar esse final de ano. Gente, olha que linda essa camisetinha verde. Olha o tamanho da camiseta do Vitor. Eu só não comprei mais um conjuntinho. Porque ele ganhou da minha sogra um dia aniversário. Que eu acho que vocês viram, né? Daí, aquele lá é mais esportivo, assim. Esse aqui que eu comprei. Mais bonitinho, assim. Mais estilosinho. Tá aí no culto, sabe? Ó. Mas, essa aqui é uma camisetinha básica. Mas, eu sou apaixonada por roupinha, assim, pro Vitor. Olha. Eu acho muito linda. Muito linda mesmo. Olha. Número 10, gente. O Vitor tá muito mocinho. Eu tô admirada como que ele tá grandinho, sabe? Troncudinho. Olha, gente. Essa bermuda aqui. Que graça. E eu gosto dessas bermudas, assim, que tem elastiquinho. Porque não machuca, sabe? E como que o Vitor é mais troncudinho, tem umas de botãozinho que fica apertando. Daí, ele não gosta. Até hoje. Ele foi lá com aniversário, igual eu falei pra vocês. Eu coloquei uma bermuda de isca. Minha sobra deu pra ele já vai fazer quase dois anos. E tá bem apertado. Bem a conta mesmo. Tô acreditando. Que é até a última vez que ele vai vestir ela. Porque ela é de botão. Se não fosse... Se fossem igual esses aqui, aqui, ó, teria servindo. Mas o negócio é aqui no... Na onde fecha, aperta. Olha essa aqui, ó. Essa daqui é conjunto com essa camiseta, gente. Olha. Olha que coisa mais linda, gente. Ele é azul. Daí tem um detalhezinho, assim, ó. De amarelo, né? De sou meio suspeita pra falar. Um amarelo, assim, mais fechado, assim, sabe? Eu amo esses tons. Não sei se vocês estão enxergando porque eu tirei uma do sol. Olha. Que lindo. E essa é a camisetinha. Olha os detalhes pra vocês verem. Não sei se vocês estão vendo certinho. Mas, gente, é camiseta de rapaz, né? Camiseta de rapazinho. Fiquei encantada. Daí esse aqui, gente, eu comprei. Se não é conjunto. Mas eu achei tão lindo. Tão descolado, olha. E ficou um tamanho bem bom, assim. Não ficou aquele coisa grandão, assim, feio. Mas não ficou pequeno. Então, ele vai usar bastante. A azulpinha aqui ele vai bater bastante mesmo. Né, né? Porque tá quente. E eu não costumo mais, gente. Quando eu era mais, assim, vamos dizer, imatura, como mãe. Eu comprava muita roupa, assim, de uma vez só. E daí o que acontecia? Eles perdiam muito de uma vez só. Daí eu, agora, eu prefiro comprar umas roupinhas melhores, de boa qualidade. Né? Mas, assim, poucas, né? Porque não é barato. Roupa de criança é muito cara. Muito cara mesmo essas roupas aqui. Aí eu compro, assim, de pouca quantidade pra eles bater bastante. E quando perder, daí eu vou e compro. Eu tenho que me arrumar. Se inscreve no canal, irmão. Não vai estrigar, não, mãe. Ela tá pra vir. Só fala assim, meu irmão, fica sentada aí. Você vai levantar. Você vai levantar. Ela tá filmando, ela vai ser coisa. Gente, vocês lembram que eu falei que meu irmão tava pra chegar? Meu irmãozinho? Meu irmãozinho caçula? Ele sentado já tá do teu tamanho, Vanessa? Gente, isso aqui é... Não, senta de novo aí, senta de novo aí, né, Sermel? É meu irmãozinho caçula. Olha lá, sentado. Tá quase do mesmo tamanho, velho. Vai, fica em pesim. Gente, ó, meu irmãozinho caçula. Meu Deus do céu. Não tá cabendo na tela aqui, não. Olha. Doze anos. Doze anos mais novo que eu. Aí, agora ficou melhor. Ficou bom agora. Ficou bom. Gente, vocês viram que eu falei que eu tava pra receber ele? Não é que ele veio mesmo? Fiquei tão feliz. Ó, a mamis também tá aqui, ó. De novo, né? De novo. Tô todo cabelinho esmarrado com esse calor. Aí, eu tava mostrando meu irmãozinho pra ela. Pequenininho? Meu irmãozinho caçula pra mim. É muito pequenininho, né? É muito pequenininho. Gente, vocês viram o tamanho do rapaz? Coisa mais linda? É que ele não me febrou assim muito calor, estufou. É. Isso foi bom. Gente, ó, eu fiquei mais ou menos dois anos sem ver, mãe. Dois anos e dois meses. Dois anos e três meses. Gente, a última vez que ele veio, ele era grandão, só que bem magrinho, né, mãe? Agora, agora engordou com o estilo, ele falou? Nem pequeno. Mas só que assim, ele tem um metro e oitenta e seis. Eu acho que ele tem até mais. Eu acho que ele tem mais. A última vez que ele mediu um, é oitenta e seis. Não é, gente. É porque ele era um menino e ele virou um homem. E o meu irmão, ele é bem alto, então ele ficou mil vezes agora. Eu acho que ele é mais alto. Eu acho que ele tem um metro e noventa, porque eu tenho... Quer dizer, eu tenho oitenta e seis, dois anos atrás, eu acho que cresceu o homem. Eu acho que ele cresceu o quê, filha? O homem cresce até vinte e um ano, não é? Aham. Gente, isso é enorme, tá muito lindo. Ele tem quantos anos? De janeiro, faz vinte e dois. Ah, então ele deve ter crescido. É, esse zinho, meu irmãozinho, gente, doze anos mais velho, mais novo que eu. E daqui a tua mãe tem a mozinha, esse aqui. De quanto? De quanto? De quanto? De quanto? De quanto? Eu acho que eu sou, mas porque eu puxei a vó alícia, vó branca, pra todos os ao menos, não é, dois centímetros maior que eu. Ah, mas a vó alícia, tá vendo? Claro que não, gente. O melhor alícia, o menos pequenos fatos. Isso que eu ia falar. Mas é isso aí, gente, ó. Vou curtir aqui eles, que a gente ficou muito tempo sem se ver, mas eu queria apresentar pra vocês, o meu pequeno irmão, pra vocês, o meu irmão caçudo. Gente, tô aqui trazendo o meu irmão, ele veio do Pantanal, lá de uma do Mato Grosso, né? E aí ele sentiu falta do Mato Grosso, resolveu encarar o Mato de Araruna aqui. Verdade. Mas lá é longe do Pantanal mesmo, né, Jean? Lá é longe. Como você vira? Eu viro? Ah, que gostoso o cheiro, eu gosto desse cheiro. De fato. Aham. Eles limpam isso aqui direto. Limpa, né? Aham. Aqui que gostou, parece lá no que é o Rolando. Verdade. Nossa, esse lugar é muito gostoso. Prontinho, né? Olha, eles limpam mesmo. Limpa aqui, tem dois senhores que cuidam. Todo dia cedinho, eles vêm limpar aqui. Ó, Jean, se você quiser tomar um banho pra refrescar ali, ó, fica à vontade. Ó, esses dias seu sobrinho veio aqui, daí soltava nóis, ele brincou, hein? Meu Deus, eu filmei ele, foi um presente de aniversário dele. Aí, trouxe ele pra brincar aqui. É gelado, é gelado? É gelado, mas esses dias tava pipocando de calor, né? Pipocando. Se quiser tomar um banhozinho aí, nós deixa. Mas imagina que delícia. Olha lá, Jean, já vai fazer o exercício lá, o Eero Hit. Vai, mãe, fazer o Eero Hit aí, ó. Porque é o dia, né, que é bom pra brincar. É, é, é. Banhozinho de tênis. Eu vim de chinelo, ó. Só a gente vai fazer o que eu vim de tênis, não tá louco, ó. Aham. Mas eu vim de chinelo. Nossa, Jean, rápido, hein? Também as pernas dele dá quatro da nossa. Eu não vou mesmo. Nós, uma subidinha, né? Sim, aí, querido, eu posso passar a gente pra brincar aqui? Trago, ele ama aqui. Aham. Porque você se não encaixa, né? Sim. Não, 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 não. Tchau, tchau.